Eu acho que qualquer acervo, na medida em que ele está falando basicamente do autor e criando possibilidades de uma nova leitura, uma nova compreensão desse autor, ele é fundamental. Em relação a esse acervo, ele é primordial na medida que ele traz uma quantidade de materiais, de informações e de imagens, até então pouco trabalhadas e pouco vistas. Porque a gente sempre quando pensa assim, a obra do Nelson Rodrigues, a gente pensa como se fosse um monolito, como se fosse uma coisa só, porque a ideia de obra dá sempre essa ideia de uma unidade, e eu não vejo essa unidade dentro da obra dele. Quando a gente decide, ah, você é atriz, você começa a estudar, a primeira coisa que você estuda é o Nelson Rodrigues, né? Assim, é sempre, na escola são os primeiros trabalhos, um dos meus primeiros trabalhos de escola foi vestido de noiva, entendeu? Então, assim, você, desde muito cedo, você já tem contato com esse autor, eu já tive contato com o Nelson. Assim, minha mãe é a Camila Amado e ela fez uma montagem histórica do vestido de noiva do Zimbinski, com direção do Zimbinski, que eu assisti, criança. Então, assim, pra mim essa ligação com o Nelson, essa paixão por ele, já veio há muito tempo. E eu acho que uma coisa, assim, que pra mim foi muito interessante na Falecida, não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas, assim, eu acho a Falecida é uma comédia, né? Assim, uma comédia, quase uma comédia rasgada. E foi uma das coisas que a gente conseguiu ver durante a temporada. Quando você abre o pano, que o público senta ali e a luz acende aqui, é que as pessoas realmente achavam muito engraçada a história daquela mulher, daquela doida que acha que vai se redimir pela morte, assim, que a morte vai ser o grande momento dela, assim. O seu interno vai ser o seu grande ato, né? Então, acho que tem um cômico que se perde muito grande quando a gente dá um tom por de mais trágico e por de mais dramático a esses personagens, inclusive a essas mulheres. Perde-se um pouco o que a Rafaela estava falando, que é uma certa leveza, e é uma leveza muito da comicidade dentro da obra do Nelson Rodrigues em geral. E tem muita caricatura. Se a gente for pegar, por exemplo, no caso de Álbum de Família, se você pega o personagem do pai, do patriarca, que é o principal, você vai ver claramente o quanto ele é formado de clichês do que é um patriarca. Mas se eu fosse pegar algum elemento que percorre a obra e, ao mesmo tempo, está presente na vida do Nelson Rodrigues, eu acho que seria esse fato de ver a sua família aí, aos poucos, se morrendo, dizimando. Pelas tragédias que acontecem dentro da família dele, a perda do irmão porque o prédio cai. Então, quer dizer, você tem uma série de elementos de morte, de perda, dentro da família, num tempo muito curto. Isso vai marcar muito profundamente o próprio Nelson Rodrigues. Pela própria questão dele, que eu gostava de falar e sempre apontava, quando era acusado de se repetir, muitas vezes, de peça a peça, é o fato de ele ter uma certa obsessão. E essa obsessão, às vezes, também passa para os personagens. Essa coisa do tarado, que ele fala, foi uma acusação primeiro. E, como sempre, ele é muito esperto de transformar toda a acusação em benefício próprio. Ele fez a vongo da carreira dele. Não foi a primeira vez e nem foi a última. Quando ele foi chamado de tarado foi justamente quando ele começou a publicar as chamadas peças míticas. Ele não chegou a encenar nem álbum de família, nem Senhoras dos Afogados, no momento em que essas peças foram publicadas, que foi no final dos anos 40 e início dos anos 50. Essas peças receberam montagens muito tardiamente. Ele era chamado de tarado porque você tinha... E se a gente for pensar em álbum de família sendo desafogado, você tem uma quantidade... E mais ainda em álbum de família, você tem vários incestos. Pelo menos projetados. Um período bem puritano, né, assim, do nosso país, que o Nelson vem e escreve duas peças cheias de incesto. Não é à toa que ele faz isso, né? E não é à toa que as peças só foram montadas muito tempo depois. Eu acho que essa sexualidade intensa tem como seu contrário e o seu complemento, por mais estranho que pareça, uma ideia de pureza que convive no mesmo código amoroso dentro da obra do Nelson Rodrigues. A palavra é uma coisa muito concreta, ela faz as coisas acontecerem, ela tem densidade, ela não é meramente descritiva, hora nenhuma. É muito coloquial e que é um erro que às vezes as pessoas falam Ah, mas é muito difícil de falar, Nelson Rodrigues. Não é difícil, pelo contrário, é como a gente fala, eu falo, você me interrompe, ele para, ele pergunta. Essas coisas estão o tempo todo... É vivo, né, é um diálogo muito vivo. Acho que esses elementos, tanto a linguagem cênica, quanto o código amoroso sexual da obra dele, é que torna essa obra presente e de possível leitura por vários outros elementos. Essa concretude das palavras dele, do diálogo, que o diálogo é uma coisa concreta, assim. Então, tudo que é concreto, eu acho que sobrevive, entendeu? Porque você passa tempo, passa as épocas, passam as épocas, mas aquilo continua vivo, continua vibrante, continua real. Obrigado. 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 Obrigado.